Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Eu não sei que clave por você Retratos Fantasmas é um filme não tão diferente de tantos filmes que contam uma história. Essa história é contada por mim, como o diretor que fez o filme e que testemunhou alguns desses eventos históricos e eu faço uma série de observações que não são verdades absolutas mas eu conto a história de como cidades funcionam a partir principalmente da ideia do cinema do cinema feito, do cinema como inspiração artística e também do cinema como sala, como espaço. E esse é um filme que eu venho fazendo há alguns anos, uns sete anos ele é muito construído em cima de imagens encontradas, imagens de arquivo e eu acho que os arquivos no Brasil não só eles exigem um cuidado muito especial porque nós como sociedade não temos um histórico muito saudável de preservar imagens mas eu acho que cada imagem que você vê no filme, ela traz uma carga histórica. Durante muitos anos eu fotografei o apartamento e a vizinhança e nesses anos todos eu fui aprendendo como o tempo vai alterando os lugares e uma vez eu tirei a foto de um fantasma eu não sei até hoje como essa figura veio parar na minha câmera nem no meu filme Acho que o que move a vitrine são bons filmes e a gente sabia no projeto que ali vinha um bom filme a gente confia muito no trabalho do Kleber como diretora a gente confia no trabalho da Emily como produtora a gente já tem uma relação contínua e acompanhava o projeto desde o desenvolvimento isso já é algo que a gente faz na distribuição o filme está chegando agora em 2023 nos cinemas mas a elaboração dele foi durante períodos muito complicados e a junção, a união de forças a gente acreditou em muito diálogo com a Emily, que é a produtora que seria positivo para poder levantar o filme para poder viabilizar essa produção para a parte de captação também Eu estou na verdade surpreso eu acho que há uma energia muito boa em torno do filme tem muitas pré-estreias lotadas em várias cidades do Brasil e há uma atenção muito grande da imprensa em torno do filme e aí eu fico confuso porque as pessoas ficam chamando o filme de documentário e documentário tem um crédito muito baixo em termos de gerar atenção eu não pensei nele como um documentário talvez ele seja mas eu tento evitar o uso da palavra porque eu prefiro que o filme seja que ele seja lá o que ele é sem dar esse colocá-lo numa caixa essa caixinha do documentário mas o que importa é que socialmente ele é conhecido como um documentário eu acho que ele está despertando uma atenção bem grande para um documentário talvez até extrapolando um pouco essa ideia do documentário eu estou surpreso muito surpreso os outros quatro filmes de Kleber a Abitrini distribuiu esse a gente distribui e coproduz também mas mesmo só na distribuição a gente entende que a gente tem que estar presente a gente vai nos festivais e acompanha essa recepção é importante a distribuição eu falo que a gente vem de uma expectativa o público vai no cinema comprou o ingresso então ele paga por aquele ingresso e o conteúdo ele só vê depois então trazer para esse público como foi a receptividade no festival gravar os aplausos reforçar as críticas que saem isso tudo é fundamental e em Cannes foi incrível nós sabíamos que Kleber mesmo na sua filha obviamente era originais de Recife e a ideia que como Martin Scorsese a pu fazer para New York como Bertrand Tavernier l'a feito para Lyon de um só um introspection personal de jeunesse que despeça o próprio caso para ser universel a dado esse filme todo a fato magnífico que você vai ver lá e nós l'acolhemos hoje para um pequeno passo de lado um essai um documentário como um escrivão que faz romans e de um só que decide de fazer um texto singulier é um filme singulier de uma grande grande beauté eu amo esse filme eu queria que vocês acolhem vindo de um momento de dois governos horríveis com uma pandemia que alterou o comportamento das pessoas no mundo sem a cota de tela a gente está voltando mas eu queria lembrar que 2019 foi um bom ano no Brasil do cinema brasileiro ele foi um ano bom ou médio financeiramente do ponto de vista de bilheterias a turma da Mônica acho que fez dois milhões de espectadores mas o cinema brasileiro digamos respeitado internacionalmente teve um ano muito bom Bacurau estava em Cane a vida invisível de Carinha e Nuz estava em Cane Maia Darim com a febre estava em Locarno circulando muito teria sido muito bom se o Marighella não tivesse sido sabotado burocraticamente nesse ano 2019 tivemos 13% de ocupação nesse momento agora está 1% mas existe todo um contexto para entender esse 1% e eu espero que o Retratos Fantasmas ocupe alguma coisa não só em termos de público mas em termos de ideias acho que é um filme que traz algumas questões que eu considero interessantes para a ideia da cidade no Brasil e se eu trabalho com o que? eu trabalho com cinema cinema é massa 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 quando a gente vê o New York Film Festival validando o filme ele foi premiado como melhor documentário no Festival de Lima a gente começa a perceber que existe um espaço para para o filme chegar no Oscar a gente tem visto exemplos como Flea como a imagem que falta que independente do gênero do filme a qualidade ela se sobrepõe então a gente acredita e busca esse sonho eu acho que quando eu abordo uma arte e uma indústria que se firmou no século XX o cinema é tido como a arte do século XX e você entende e acompanha como essa arte interagiu com a sociedade não só no sentido de registrar imagens mas também dos espaços os cinemas que foram usados para compartilhar as imagens e vender as imagens vender as imagens é muito importante lembrar disso a gente entende um pouco do comportamento da sociedade e como a sociedade e uma ideia de mercado de capitalismo constrói uma máquina de distribuição que é um cinema e depois o vento muda e essa máquina é abandonada e eles partem para uma outra coisa um pouco como Cafanhoto eu acho que observar isso é muito revelador de como a sociedade funciona